3 maneiras de começar a fazer renda extra, ganhar dinheiro com o seu celular 3 formas sérias para você começar a ganhar dinheiro a partir de agora com o seu celular Primeira forma de ganhar dinheiro com o seu celular é fazendo edição de vídeo Isso mesmo, hoje nós temos aplicativos como o InShot, como o CapCut que possibilita que você edite vídeo diretamente no seu celular E aí você pergunta, mas como eu vou começar a ganhar dinheiro com isso? A forma mais prática para você começar hoje mesmo a conseguir os seus primeiros clientes é vai no Instagram, procura por exemplo por nutricionista, personal trainer ou qualquer outra profissão específica de pessoas que produzem vídeos para o Instagram Você vai chegar em alguns perfis e vai oferecer o seu trabalho de edição de vídeo Tem muita gente produzindo conteúdo e não está editando esse vídeo de uma forma bonita de uma forma que valorize a comunicação, que valorize a mensagem E você sabendo mexer no InShot, no CapCut ou em algum desses aplicativos de edição de vídeo no celular você consegue prestar esse serviço e começar a ganhar dinheiro a partir de agora E você pode tirar mais ou menos 300, 600, 900 reais por mês com dois ou três clientes que você pega aí para começar a prestar esse tipo de serviço ou até mais, tá bom? Eu vou deixar um link aqui na descrição de um treinamento de edição de vídeo no celular e também de uma estratégia que eu vou trazer aqui para a galera do canal sobre como conseguir esses primeiros clientes A segunda forma que você tem para ganhar dinheiro com o seu celular é prestando o serviço de social media de criação de conteúdo e gerenciamento de redes sociais como por exemplo, Facebook e Instagram Tem muita empresa, pequenas empresas, pequenos negócios que querem entrar no digital querem começar a aparecer no Instagram, no Facebook e ainda não estão, simplesmente não estão porque muitas vezes essas pessoas não têm braço para fazer isso não têm conhecimento para fazer isso você pode prestar esse serviço de social media para pequenas empresas pequenos negócios utilizando o seu celular e você consegue cobrar por exemplo, por mês para cuidar das redes sociais 400, 500, 600, 700 reais ou até mais lembrando, pequenas empresas precisam desse tipo de profissional eles não vão conseguir pagar o salário de um social media um salário cheio de um social media e você, com o seu celular consegue fazer esse trabalho cobrando um valor aí mais em conta, mais barato mas se você pega às vezes duas empresas dessa para prestar serviço cobrando aí 600, 650 reais você já tem aí uma renda extra de 1.200 a 1.400 reais com duas empresas prestando serviço de social media e a terceira maneira que você tem para ganhar dinheiro utilizando o seu celular é criando um e-book eu vou te explicar como funciona essa estratégia de criar um e-book ou um vídeo sobre algo específico digamos que você tenha um conhecimento sobre como por exemplo, trocar um chuveiro tem um monte de gente que vai para a internet procurar como trocar um chuveiro não é todo mundo que tem esse conhecimento você pode criar um e-book ou criar uma videoaula e vender esse conhecimento o grande lance nessa estratégia é trabalhar com o conhecimento que você já tem e sabendo que tem mercado para isso que tem pessoas que procuram esse tipo de conhecimento você pode vender esse conteúdo você empacota tudo e coloca aí um treinamento desses que o pessoal vende em plataformas ou melhor, utiliza plataformas para gerenciar as vendas pessoas como Hotmart como Qify como Monetize Eduz entre outras então se você tem um conhecimento específico seja ele qual for você consegue vender esse conhecimento eu vou começar a trazer mais dicas sobre como ganhar dinheiro utilizando o celular e também ensinar você como fazer isso na descrição aqui do vídeo eu vou deixar alguns links para vídeos que eu já fiz ensinando como fazer edição de vídeo no celular ou algo do gênero e também link para você receber conteúdos posteriormente quando eu criar esses treinamentos quando eu criar esses outros materiais te ensinando a executar tá bom? então aqui eu te dei as ideias se você já sabe coloca a mão na massa e procura os primeiros clientes começa a fazer suas primeiras vendas se você não sabe dá uma olhadinha aqui na descrição porque talvez já tenha conteúdo te ensinando a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal um abraço e fica com Deus